É cara, se os leitores da Light Novel ficarem decepcionados com o anime, imagina com o mangá. Opa, e aí galera, foi o Animes aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e bom cara, no vídeo de hoje vamos falar de Yokozo. Não da sua Light Novel, né, eu já fiz um resumão já lá dos volumes depois do anime, no caso. Mas enfim, no vídeo de hoje não vai ser mais resumo, tá, eu sei que vocês gostaram pra caramba daquele resumão lá, precisa ter sido bem ruchado, que nem eu expliquei no vídeo. Caso você não tenha escutado que eu falei que ia ser ruchado, é problema seu, tá, porque eu falei no vídeo, e foi um monte de gente reclamando nos comentários, mas enfim, eu não ligo, porque quem viu a parte que eu falei que eu expliquei que ia ser ruchado, entendeu bem o que eu quis dizer, então, muito obrigado você que entendeu aquele vídeo. E eu pretendo trazer outro, tá, mas talvez eu traga menos ruchado, né, eu vou ver ainda. Mas tá, no vídeo de hoje não vamos falar disso, vamos falar sobre o mangá de Yokozo. Por quê? Porque eu não sabia que tinha um mangá de Yokozo, e ainda bem que eu não sabia, porque se eu tivesse ido ler ele primeiro, eu teria me ferrado tanto, porque cara, tá ridículo essa adaptação. Bom, pelo menos eu achei ridículo, né, pode tirar alguém que gostou e tals, né. Mas enfim, eu vou comentar aqui no vídeo mais um pouco sobre o mangá e o porquê ele tá tão ridículo. Pra falar a verdade, você já deve ter visto pelo título e pela thumb, mas eu vou tentar dar uma geral nisso. E também vou tentar falar um pouco sobre adaptações, o ruim delas, e o bons também. Porque às vezes você fica animado com alguma adaptação de alguma coisa, tipo, Light Novel pra anime, anime pra Light Novel, ou então um anime original, que acaba virando um mangá, no caso. Eu tenho até exemplos aqui pra falar com vocês. E bom, é isso aí, eu vou tentar dar uma geral nisso tudo. E também falar do mangá de Yokozo, que pra mim ficou bem bizarro. Eu posso classificar assim como bizarro. Mas antes de começar, já sabe, né, cara, por favor, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo. E também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Lembrando, vídeos novos quase todos os dias, cara. E bom, é isso aí. Sem mais enrolação, vamos começar. Bom, vamos lá. Ah, galera, não se importa se estiver passando imagens aleatórias de animes, ou então um vídeo aleatório de animes. É porque, cara, eu basicamente usei tudo que eu tinha pra usar de imagens de Yokozo no último vídeo. Então, eu não quero colocar aqui pra ficar algo repetitivo. Então, por favor, não comente aí embaixo. Nossa, o cara tá falando, você tá falando de Yokozo, mas aí tá parecendo, sei lá, Naruto batendo no Sasuke. Mano, por favor, não liga, é só pra ilustrar. Ou é melhor isso, ou uma tela toda preta. Escolham. Então, eu preferi botar essas imagens aí. Mas o importante é o que eu vou falar, né, no caso. E eu vou colocar algumas imagens do mangá, é óbvio, né, pra deixar mais ilustrativo o vídeo. Mas tá, tá bom. Agora tudo explicadinho direitinho, né, pra caso alguém queira ficar comentando aí embaixo coisas que eu já expliquei. Então tá, vamos lá pro mangá de Yokozo. Bom, a história em si seguiu bastante, o original, né, ainda bem, pelo menos isso. Tipo, o plot inicial lá do... Tipo, tem até uns extrazinhos aparecendo, a Horikita Suzune se aprontando pra ir pra escola e tal. Porque no anime em si já começou, já basicamente, eles dentro... Eles chegando no ponto de ônibus lá. Enfim, pelo que eu me lembro, né, já foi um tempinho que eu assisti Yokozo. Mas no mangá não. No mangá eles colocaram um extrazinho, eles em casa se preparando e tal. E já nesse iniciozinho você já percebe que tem algo estranho com o Kiyotaka. Porque, tipo, ele tá assim de boa, se preocupando com a gravatinha dele e tal. Se vai parecer meio rebelde ou não. Lembrando que eu queria destacar um negócio. Eu não sei se na Light Novel é assim. Porque eu não li os três primeiros volumes, se os que foram adaptados pra anime, tá? Então eu posso tá fazendo esse vídeo aqui, posso tá falando uma besteira absurda. Não, na Light Novel é realmente assim. Eu não sei, eu não li, então, por favor, se você leu a Light Novel, os três primeiros volumes, no caso. Porque do 4 e o 5 eu já li, né, fiz até vídeo. Então se você leu os três primeiros volumes e ele assina o Light Novel, comenta aí embaixo. Porque eu particularmente não sei. Enfim, calma, já vou chegar lá. Então tá, tá lá o Kiyotaka se preocupando com a gravatinha e tal. Você já fica meio estranho. Aí chega lá no momento do ônibus. Tem algumas certas diferenças no caso. Porque, assim, no anime ele sentou do outro lado da cadeira da Suzune. Mas no mangá ele sentou do lado dela. E aí, a partir desse momento do ônibus, já começa a... Gente, o que é esse Kiyotaka aqui? Isso é um Kiyotaka do universo paralelo. Porque ele tá muito expressivo. E, tipo assim, se você assistiu o anime de Okozo, você sabe que o cara não sorri. O cara não tem expressão nenhuma. Ele fica na dele lá, assim, com aquela cara séria e tal, falando... Ô Suzune, ô... Sabe, né? Enfim, então... E, tipo, ele fica fazendo umas caras... Mano, o Kiyotaka ficou muito protagonista genérico de anime escolar. Sério, na moral. Ele perdeu toda personalidade. Não precisa de ele não ter personalidade nenhuma, mas acho que vocês estão me entendendo. Ele perdeu toda aquela personalidade B10 dele no mangá. E os caras transformaram ele em um cara genericão do caramba. Você vê essas expressões em todo cara de anime escolar. O cara simplesmente trocaram a personalidade dele. E, tipo assim, eu não entendi porcaria nenhuma quando eu tava lendo aquele negócio. Mas, enfim, eu tava lá dando uma olhada, né? O Kiyotaka todo expressivo. Eu tava me sentindo meio estranho. Eu não tava me sentindo lendo Yokozo. Aliás, também já vale destacar um negócio aqui. A arte. O ilustrador desse anime. Eu não sei se foi o próprio autor que tava desenhando. Eu acho que não, né? Eu acho que o próprio autor que desenha as ilustrações da Light Novel, né? Eu não tenho muita certeza. Porque, às vezes, acabam fazendo parcerias com o outro. Então, enfim, fica um lance de... Como é que é? Um collab, entre aspas. Pode se considerar assim. Então, não sei se ele que tá desenhando o mangá. Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Mas, cara, a arte, mano, ficou muito ruim, cara. O design dos personagens. Sei lá. Eu não achei que ficou legal, cara. Eu acho o designer do anime bem melhor. Até melhor que a Light Novel, cara. A Light Novel é bem bonitinho também. Mas, o design no anime, em geral, ficou muito mais bonito. Mas, a beleza. O segundo episódio aí, basicamente, eu li os dois primeiros capítulos. Que dá o quê? Eu acho que metade do primeiro episódio. Eu não sei. Como eu falei, eu não ia ler tudo. Não a intenção ler tudo. Eu só queria dar uma olhada mesmo pra ver até onde ia esse lance do Kiyotaka. E vai longe. Porque, como eu falei, né, cara. A gente só vai ver lá as interações com aquela arte bem meia boca. E o Kiyotaka lá fazer aquelas expressõezinhas genéricas. Cara, tem cada reação dele ali. Você fica imaginando se fosse no anime, cara. E ele dá aquele jeito. Meu Deus do céu. Lembrando que a interação dele com a Suzune é bem mais interessante no mangá. Isso eu admito, tá. Porque, assim, no anime demorou bastante eles interagirem. Mas, no mangá, foi bem rápido. Acho que em umas cinco páginas. Eles já estavam meio que agindo como amiguinhos e tal. Teve até uma discussão interessante, cara. Eu acho que parece que o mangá de Okoza, os caras quiseram mudar tanto o clima. Que lembram muito. Eu vi isso no comentário do vídeo lá de spoilers da Light Novel, no caso que eu fiz. Um cara comentando que mal sabia a gente que o mangá foi focado pra rolar comédia. E, de fato, é o que parece. Os caras quiserem transformar em uma comédia bem chatinha, pra falar a verdade. Eu não ri em nenhum momento, honestamente. Porque, como eu falei, a gente tá acostumado em ver o Kiyotaka daquele modo B10 dele. Sem dar um sorrisinho sequer. E ver ele agindo daquele jeito é bastante estranho, né? Mas, enfim, bizarro, né? Vai ter gente que vai gostar mais do mangá, né? Eu tenho quase certeza de pessoas que não gostam do Kiyotaka como protagonista B10, que ele é no anime. E na Light Novel, mas como eu falei, eu não sei se na Light Novel ele é 100% assim. Porque, mais um detalhe sobre a adaptação que eu queria comentar sobre vocês agora. Algumas curiosidades disseram que exageraram no anime. Que o Kiyotaka não é exatamente todo free calculista daquele jeito. No anime, eles quiseram exagerar um pouquinho a mais. Mas, como eu falei, eu não sei. Eu não li os três primeiros volumes. Se você leu, comenta aí embaixo se é verdade ou não. Sério que ele é um pouquinho... Ele é daquele jeito, mas não chega a ser tão ao extremo daquele jeito. Mas, enfim... Comenta aí embaixo se você sabe disso. E, bom, cara, esse lance da adaptação é meio zoado, às vezes. Porque os caras seguem a risca demais e ficam sem graça. Tipo, um Ctrl-C, Ctrl-V. E muitas coisas acontecem. Especialmente animes de ação, às vezes, quando o estúdio não é bom, o diretor não é bom. Fazem isso e acabam estragando tudo. Beleza, ok. E tem vezes que eles fazem alterações. Essas alterações chegam a ser boas e a ser ruins. No caso de Yokozo, muita gente ficou muito revoltada por causa do episódio 7, cara. Pra quem não sabe, eu até falei isso nos dois vídeos que eu fiz de Yokozo. Mas eu vou recapitular aqui. Bom, aquele lá, aquele episódio, era pra ser focado na Kei e não na Suzune. Porque aquele episódio inteiro lá, é o Kiyotaka, chamando a Kei pra ir pra festa da piscina e tal. Ela ajudando ele a acabar com o plano idiota lá daqueles garotos e querer espiar o vestiário feminino. Enfim. E isso tudo era pra ser com a Kei. Isso deixou os fãs muito revoltados, os da Light 9 no caso. Porque assim, aquela altura do campeonato, a Kei já era uma pessoa bem mais importante. Mas no anime, ela não era ninguém. Ela apareceu naquele episódio uns 30 segundos com o Hirata lá com ela. E pronto, acabou a participação dela naquele episódio. E tipo, na Light 9 não, cara. Na Light 9, ela é a heroína principal daquele momento. Mas no caso, o diretor, de muito bom gosto. Acho que esse cara, esse cara conhece o meu gosto também. Então, enfim, ele quis fazer o anime pra mim. Tô zoando. Mas enfim, então, o diretor fez aquela mudança lá e deixou muita gente revoltada, cara. E isso é um dos motivos que eu acho, tá? Eu não vou confirmar. Que muita gente acabou dropando o anime e o anime acabou não fazendo muito sucesso. Enfim, pode ter sido isso ou pode não ter sido. Essa é uma teoria minha. Mas enfim, cara. Isso revoltou muito os fãs e tal. Porra, acabaram com a adaptação. O Light 9 é melhor. Enfim, como eu falei, eu não sei dizer o certo. Porque eu não li os três primeiros volumes, né? Mas enfim. Então, beleza. Então, eu continuei lendo os dois primeiros capítulos, como eu falei pra vocês. E basicamente, nada de interessante em si. Seguiu quase certinho a história, né? Como eu falei, só o Kiyotaka é bastante expressivo. Vamos dizer assim, né? Mas tirando isso, seguiu o anime certinho. E tal, tendo algumas alterações aqui e ali, interações. Apreciou o sudor pra minha desalegria. Acho que nessas palavras não existe. Pra minha infelicidade. Apreciou lá o sudor muito mal desenhado. Que nem eu vejo ele no anime. Um cara muito irritante e grotesco e feio pra caramba. Mas enfim. Mas não venha discordar de mim. O sudor, eu detesto o sudor, tá? E enfim. É só a minha opinião. Tá, voltando a falar sobre o assunto de animes originais de mudanças e adaptação, no caso. Eu queria comentar sobre dois casos bem interessantes. Que é a Kamigakyo e Darling The Franks. Que são dois animes que vocês gostam bastante quando eu comento aqui no canal. Eu queria comentar sobre eles e suas adaptações, entre aspas. Primeiro eu vou falar de a Kamigakyo, que é um pouquinho mais simples. Bom, muita gente ficou revoltada. Algumas pessoas que não entendem muito bem desse lance. Ficaram revoltadas porque no mangá teve aquelas alterações. Ah, não quero dar spoiler pra ninguém. Foi diferente do anime, no caso. E tipo, por quê? Disseram que aquele final do anime é filler. Mas não, galera. Não é filler, tá? O final do anime foi passado... Na época que tava lançando, no caso. O mangá só foi terminar dois anos depois que o anime terminou. Isso é bem bizarro, mas enfim. Mas aquele final, o autor, o próprio autor de Kamigakyo. Foi ele que passou no final pra staff lá. De aí ser assim, ó. Minha história vai acabar assim. Então pega logo aí pra vocês. Pra vocês acabarem logo com o anime. Beleza? Beleza. Aí beleza. Teve lá o final do anime e tal. Aí talvez o autor, depois que viu lá o feedback. Isso e aquele final do mangá também. Depois de ter visto o feedback e tal. Das pessoas ficaram meio chateadas. Então o autor resolveu. Ah, não. Eu vou tentar fazer um final que agrade um pouquinho mais todo mundo. Aí ele fez aquele final do mangá. Mas a intenção dele era fazer o mesmo final do anime, tá? Pra quem é meio perdido. Mas enfim. Então ele percebeu isso e acabou trocando as coisas. E o mesmo exemplo, no mesmo caso, temos Darling. Mas no caso Darling, era um anime 100% original e foi transferido pro mangá. E muita gente ficou revoltada com o final de Darling. Muita gente mesmo. Até hoje. Eu sou um desses, cara. Fiquei muito revoltado com o final de Darling. E o autor viu isso e resolveu fazer bastante alterações no mangá, cara. O mangá é bem mais completinho. Toda gente resolveu fazer a mesma coisa, cara. O no mangá, na verdade, ele é bem mais completinho. Porque teve... Corrigiu alguns furos. Enfim. E também teve um final bem diferente do anime. Porque, como eu falei, muita gente ficou revoltada com o final. O autor viu e disse. Não. Vou fazer um final diferente no mangá. E no caso, no mangá também não ficou muito bom, não. É impressionante como os dois autores erraram bastante. Quer dizer. No dia Kamigaku eu errou menos. Mas o de Darling. Meu Deus do céu. Eu já fiz vídeo falando de ambos. Dos dois finais. Tanto de Kamigaku no mangá. E tanto do de Darling no mangá. Caso você queira ver. Dá uma olhadinha aí no canal. Então, provavelmente já deixei aí nos cards também. Caso você queira ver. Enfim. Então, cara. Adaptações são um pé no saco. Geralmente a obra original acaba ganhando os aspectos, no caso. Tipo. O original quase sempre é o melhor. Quase sempre. Kimetsu tá aí. Pra mostrar que isso é bem diferente, né. Mas, enfim, cara. É basicamente isso. Minha opinião sobre coisas originais. E sobre Yokozo e seu mangá zoado. Na minha opinião, é claro. Pode ter gente que deve ter gostado. Mas, enfim, cara. Comenta aí embaixo o que você acha desse mangá de Yokozo. Se você vai dar uma chance pra ele mesmo. Com isso tudo que eu falei pra vocês. Como eu falei, tá. Eu não li tudo. Só li dois capítulos. Pra dar uma olhadinha. Pra ter uma ideia do que falar, né. Pra depois você não chegar e dizer. Ah, mano. Mas tem uma parte ali que ele volta a ser ele e tal. Eu não sei. Se tiver uma parte que ele volta a ser como ele é no anime. Comenta aí embaixo. Porque eu não sei. Mas é isso aí, cara. Se você gostou deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se for no novo. E também ativa o sininho pra ver os próximos vídeos. Valeu. Tamo junto. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho